Música Me leva na onde? Já não tô a aguentar É tanta bebida, tem muito fumo, não tô a aguentar Você é meu irmão, me leva num baix Me leva num baix Me leva num baix Já não tô a aguentar Aqui não tá fácil, já não tô a aguentar Me metem em seu sal, já não tô a aguentar É tanta bebida, não tem comida, não tô a aguentar Me leva num baix Me leva num baix Me leva num baix Já não tô a aguentar Primeira rodada, mandaste garrafas Segunda rodada, já foram desgados Já não basta xixia Eu vou chorar Me leva na onde? Já não tô a aguentar É tanta bebida, tem muito fumo, não tô a aguentar Você é meu irmão Dreades boiado, os damas tão boiada É só reclamações que o duro lamento Eu não tô bem, mas sempre atento Qualquer mambo, um gajo tá dentro Qualquer mambo vive aqui perto Algo tá estranho, o chão virou teto Com o pé do meu brado Me trouxe no meio de a putarada Sua bar mandou vir mais uma rodada Já não tô bem, vou sair desastrada Fui MZ, nigga, Dani Vamos, niggas sabem que nós só matamos Também sabem que nós arrastamos Hoje em dia nós já não gastamos Mambos vem até onde estamos Vocês veem o que nós deixamos Vocês tem o que é, nós não lembramos Vem, fica no mapa, carimbamos Me leva aonde? Já não tô a aguentar É tanta bebida, tem muito fumo, não tô a aguentar Você é meu irmão Me leva num baile Me leva num baile Me leva num baile Já não tô a aguentar Aqui não tá fácil Já não tô a aguentar Pimenta e só sale Já não tô a aguentar É tanta bebida, não tem comida Não tô a aguentar Me leva num baile Me leva num baile Me leva num baile Já não tô a aguentar É potência máxima, Routinho Produções É a aguentar É a aguentar Obrigado.